Bem-vindo ao Youtube EconoMirna. No vídeo de hoje eu vou tirar uma dúvida muito comum dos investidores iniciantes. Qual rende mais? O CDB que tem a cobrança do imposto de renda, uma LCI e LCA que não tem a cobrança do IR. Fica comigo nesse vídeo. Antes de falar dos números, preciso explicar o que é um CDB e o que é uma LCI e uma LCA. O CDB é o Certificado de Depósito Bancário. Você empresta dinheiro para instituição financeira e vai receber juros por isso. Uma LCI é a letra de crédito imobiliário, uma LCA é a letra de crédito do agronegócio. Quando você vai lá e faz uma LCI e uma LCA, você está emprestando dinheiro para uma instituição financeira que vai financiar o setor imobiliário ou agrícola. O CDB tem a cobrança do IR que segue uma tabela regressiva. De 0 a 180 dias que seu dinheiro ficou aplicado, se você resgatar entre esses dias, de 0 a 180 dias, o CDB tem a cobrança da tabela regressiva do IR. Caso você resgate o dinheiro em menos de 180 dias, de 0 a 180 dias, você vai ter um imposto de 22,5% sobre o que rendeu. De 181 dias a 360 dias, 20% sobre o que rendeu. De 361 a 720 dias, 17,5%. E acima de 720 dias que seu dinheiro ficou aplicado e a alíquota mínima do IR, que é 15% sobre o rendimento. Vale lembrar também que o CDB tem a cobrança do IOF, o imposto sobre operações financeiras, mas a partir do trigésimo dia de aplicação esse IOF é zerado. A LCI e LCA, por outro lado, não tem cobrança de imposto. Tanto o CDB quanto a LCI e LCA são cobertos pelo Fundo Garantidor de Créditos, então são investimentos de renda fixa bem conservadores, seguros, principalmente para você investir seu dinheiro de curto a médio prazo. Agora vem a questão. Não significa que por não ter a cobrança do imposto de renda uma LCI e LCA vai sempre render mais que o CDB. Tem gente que pega a LCI e LCA por não ter o IR, mas nem sempre é a alternativa mais vantajosa. Você vai precisar fazer uma comparação entre a poupança, um CDB e uma LCA. Lembrando que dentro do aplicativo do BTG tem diversas opções de CDB, LCI, LCA e outras alternativas de renda fixa, tesouro direto, você também consegue comprar ações, FIIs, ETF, fundos de investimento, enfim, tudo isso lá na conta do BTG. Se você ainda não abriu sua conta, o link está aqui na descrição do vídeo. É gratuito. Eu não vou simular pelo app do BTG porque nesse momento que eu estou gravando o vídeo, o mercado está fechado. Então só aparece lá na conta do BTG CDBs, mas assim que o mercado abrir, já aparecem todos os outros investimentos de renda fixa também para você. Então eu estou pegando aqui uma simulação do próprio BTG falando sobre a renda fixa, que é o investimento do momento, e aí foi comparado a poupança, um CDB de 104% do CDI e uma LCA de 90% do CDI. Então qual rende mais? Nesse caso aqui saiu ganhando a LCA em 3 meses, duração de 3 meses. E aqui para 6 meses foi comparado novamente a poupança, um CDB de 104,5% do CDI e uma LCA de 90% do CDI. Nesse caso quem saiu ganhando em 6 meses de aplicação a LCA também ganhou. E aqui continuando essa mesma comparação por 12 meses poupança versus CDB de 104,75% do CDI e uma LCA de 90% do CDI. Nesse caso quem saiu ganhando também a LCA. Mas isso significa que sempre a LCA ou LCI vai sair ganhando? Vamos a um exemplo aqui. Se a gente tiver um CDB que te pague 110% do CDI e uma LCI que te pague 90% do CDI, quem ganha essa briga? Tem uma conta de padaria muito simples para ser feita. é uma conta de padaria. Tem simuladores na internet que vão te dar uma conta exata. Para a gente saber qual vai render mais a gente tem que descontar o imposto do CDB. Então no caso um CDB que te pague 110% do CDI e uma LCI que esteja te pagando 90% do CDI e ambos com vencimento em 25 meses. Vamos fazer a conta? Então a conta é 110 vezes 1 menos parênteses alíquota do IR, fecha parênteses dividido por 100 e fecha colchetes. 110 vezes 1 menos parênteses. Qual é a alíquota do imposto? Supondo que as duas aplicações fiquem investidas por 25 meses, a alíquota vai ser a alíquota mínima que é 15%. Então 15 dividido por 100 fica 110 vezes 0,85. Quanto dá isso? 93,5. E quanto era a LCI? 90%. Então quem sai ganhando? O CDB. É isso que você precisa saber. Mas quando você acessar sua conta do BTG pelo seu computador lá você já vai ver uma taxa equivalente. Então vai ficar muito mais fácil. Você não vai ter que fazer conta na mão ou olhar o simulador. Lá já tem a taxa equivalente da LCI e LCA para você comparar com o CDB. Vai ficar tudo muito mais simples para você. Espero ter esclarecido a sua dúvida no vídeo de hoje e até a próxima. Tchau. Tchau.